Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Alisson Becker, o goleiro gato da seleção brasileira de futebol, comemorou um ano da filha, Helena, com uma festa na Itália, onde mora e joga pelo Roma. Ele compartilhou em seu Instagram um clique da festa, mas o que acabou chamando a atenção foi o look da família combinando. Tanto Alisson quanto a filha e a esposa, Natália Louie, estavam vestindo roupas estampadas com flores e animais felinos. Um grau aninho da nossa princesa. Alegria de nossas vidas. Papai te ama filha. Que Deus ilumine os teus passos por onde andares, e esteja sempre te protegendo, escreveu ele na legenda, usando ainda as hashtags pai de menina e amor maior. Um grau aninho da nossa princesa. Alegria de nossas vidas. Papai te ama filha. Que Deus ilumine os teus passos por onde andares, e esteja sempre te protegendo. Jogo da velha pai de menina, jogo da velha amor maior. Arroba Laura Gozzi Fotografi. Arroba Dulcet Segras e uma publicação compartilhada por Alisson Becker, Arroba Alisson Becker, em 30 de abril, 2018 às 4 horas e 1 minuto PDT. E aí Arroba üçкую.